Certo, eu mesmo, Lila Azevedo, recomendo o canal Fonte do Bang Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Deitada na areia, lembro uma sereia Deita na minha cama em noite de lua cheia Sei que você gosta na hidromassagem Rebola de costa que eu piro na tatuagem Piro na tatuagem Vou passar bronzeador no seu bumbum Tô sem ar, imaginando ele nu Tô com o GG grande que me deixa louco Pra me concentrar preciso de água de coco Deixa o sol queimar, fica bronzeadinha E lá no meu apê você me mostra a marquinha Vai! Deitada na areia, lembro uma sereia Deita na minha cama em noite de lua cheia Sei que você gosta na hidromassagem Rebola de costa que eu piro na tatuagem Deitada na areia, lembro uma sereia Deita na minha cama em noite de lua cheia Sei que você gosta na hidromassagem Rebola de costa que eu piro na tatuagem Piro na tatuagem Vou passar bronzeador no seu bumbum Tô sem ar, imaginando ele nu Tô com o GG grande que me deixa louco Pra me concentrar preciso de água de coco Deixa o sol queimar, fica bronzeadinha E lá no meu apê você me mostra a marquinha Vai! Deitada na areia, lembro uma sereia Deita na minha cama em noite de lua cheia Sei que você gosta na hidromassagem Rebola de costa que eu piro na tatuagem Deitada na areia, lembro uma sereia Deita na minha cama em noite de lua cheia Sei que você gosta na hidromassagem Rebola de costa que eu piro na tatuagem Piro na tatuagem Piro na tatuagem Piro na tatuagem Piro na tatuagem